Para bem o que tem recebido, para que Satanás não roube a tua salvação! Inclusive irmãos, eu estava sabendo ontem, minha esposa estava falando comigo. Eu estava sabendo ontem, minha esposa estava falando comigo. Como é que fala? É suíte? Não é suíte? Aquele computador que a pessoa escreve todo o seu diário que ele passa, como é que chama? É Twitter e outro como chama? E outro se chama Facebook. Esses dois são instrumentos do diabo. E muitos crentes caíram no laço do diabo aí. Estão escrevendo o diário da sua vida ali. Estão escrevendo o diário da sua vida aqui. Isso é de Satanás. Isso não é de Deus. O inferno se levantou contra você. Para te engaçar. Esses aparelhos diabólicos. Esses aparatos diabólicos. Esses aparelhos diabólicos da tua vida. Inscrevendo o diário da sua vida, até do teu relacionamento com a tua esposa. É isso do diabo. Isso é de Satanás. Esses novelas. Esses aparelhos diabólicos. E a tua vida diária E a tua vida íntima diária Você tem relação com as mulheres que não são a tua esposa E a tua relação com as mulheres que não são a tua esposa Porque é satanás em tua vida E o que é satanás em tua vida Sai demônio do Twister Sai demônio do Twister Sai demônio do Jesus Vencido pelo sangue de Jesus